Bom pessoal, tá piscando, tá gravando né, hoje eu vou tá filmando aí, finalmente, finalmente mesmo né, voltei a realizar outro grande sonho né, que eu já tava querendo há bastante tempo, que era voltar pra BMW, quem tá acompanhando a saga aí, pôde ver que eu tava doido atrás de uma BMW, consegui comprar essa aqui, é uma 118i Sport GP, é um carro hatch que eu curto muito, desde a 120i antiga né, eu já era doido pra ter uma 120i, na realidade quando eu comecei a ser apaixonado por BMW, meu sonho era ter uma 120i né, e aí o tempo foi passando, as gerações foram né, chegando com um pouco mais de tecnologia e acabei realizando esse sonho de pegar uma série 1 né, que é a de entrada da marca, e tô bastante contente, vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês apresentando aí meu novo carro, que eu tava tão doido, pra quem acompanha o canal aí vai saber que eu sou apaixonado por BMW e quando eu saí da minha 320i eu tinha a proposta de voltar, essa aqui é a versão Sport GP, ela já vem com os rodas aro 17 né, essa aqui tá com a roda na cor cinza, que futuramente eu penso ainda em colocar um teto envelopado de preto Black Piano ou com aquele que imita fibra de carbono né, essa versão aqui Sport GP, infelizmente né, a série 1 em geral, tirando a 118i Full, nenhuma vem com farol de Angel Eyes né, que acho que é uma mancada da BMW ter tirado esse farol, mas futuramente eu pretendo colocar o farol da 118i Full, que acho que é a identidade da marca mesmo, é o farol de Angel Eyes, mas ela tem muito mais coisas mais interessantes né, do que apenas o farol né, é um carrinho bem bacana, essa versão já vem com as rodas maiores, a traseira né, que o pessoal brinca, que agora na realidade o novo Polo tem uma traseira da BMW Série 1 né, uma coisa legal aqui também desse carro, que é diferente das outras BMW né, que nem a 118i Full tem apenas as 125i, a 135m tem, que são os bancos né, esse banco aqui, com essas abas todas esportivas, inclusive com ajustes aqui da coxa aqui né, é bem bonito mesmo, essa versão aqui, o banco em tecido, ele é todo com costuras vermelhas né, cheio dos detalhes vermelhos, uma coisa que é característica aqui da Sport GP, é o volante que diferente das 118i e 116 normal, ela é só um volante bem fininho, aquele volante bem simplesinho, inclusive algumas 320i vem com esse volante né, bem simples, essa aqui não, ela já vem com esse volante cheinho né, é um volante bem mais esportivo, inclusive com as costuras aqui todas na cor vermelha né, acompanhando mesmo um pouco mais do veículo, aqui ele tem a soleira, essa aqui não é avaliação não, é só mostrando um pouco pra vocês pessoal, uma outra coisa que é bacana pra se mostrar que eu quis, que foi bem difícil achar na série 1, que são poucos modelos que vem, vou dar partida aqui, a chave né, é presencial, não precisa, é igual a geração antiga que eu tinha que colocar a chave, aqui é só de tela no bolso, vou colocar ela nesse compartimentinho que tem aqui né, aí você não precisa nem pisar no freio pra ligar a parte elétrica, ela tem a tela do iDrive aqui de 8.8 polegadas, é bem difícil de achar a série 1 nessa configuração né, com essa tela que ela é bem grande, a outra ela é uma telinha bem pequenininha assim aqui é tudo plástico, e essa versão ela vem com HD interno de 20GB, o GPS e DVD, coisas também que é bem difícil de achar na série 1 né, o acabamento aqui da costura vermelha que eu falei também, tudinho por aqui, aqui ele remete a um aço escovado né, imita um aço escovado, olha lá o detalhe ó, tem um desenho ali, um Monstros S.A. e do lado o GPS que eu posso configurar, posso colocar computador de bordo, enfim, posso dividir a tela e enfim, é bacana né, mesmo sendo um carro de entrada, essa aqui ela já tem o painel aqui com o mostrador digital né, aqui embaixo, vou ligar para vocês verem o carro, vou mostrar um pouquinho meio rápido aqui para vocês verem, a única diferença da Fua é o teto solar, o farol de NGW e o ar digital, mas o ar digital aqui ele só muda o mostrador digital né, porque é bem parecido mesmo, então para mim não foi tão diferente, porque o pessoal estava perguntando, ah porque você não pegou a Fua né, a Fua é 20 mil reais mais caro que essa, então vou dar uma partida aqui no carro, ela está dando que o serviço expirou, tem que trocar o óleo, ali ó, o mostrador aqui que as outras BMW 118 normal não tem, inclusive as Sport, tem as Sport, Sport GP que não possui, esse mostrador aqui onde você muda para a Eco Pro, ele vai mudando ali conforme né, você muda, ele tem todas as informações digital aqui embaixo, então é bem interessante, ele tem 4 modos de condução né, coisa que a geração anterior não tinha, que você pode tá mudando aqui nesse botãozinho né, Eco Pro, que é o modo de consumo de combustível, o Comfort que é o normal, o Sport, inclusive vai mostrando aqui na tela, e o Sport+, onde desliga todos os controles de estabilidade e tração, e aí é para brincar de drift mesmo né, o câmbio é F8, que também é uma coisa que é bem interessante nesse carro né, que já vem da nova geração F20 da série 1, a Wide Drive aqui, eu vou mostrar bem rapidinho para vocês verem, o banco dela é bem esportivo, bem mais esportivo inclusive que a 320i, tem algumas versões de 320i que são bem caras também, que custam mais de 100 mil, que vem com esses bancos aqui, inclusive com os ajustes aqui da coxa, enfim né, mas as 320i normal ela vem com o banco liso aqui, não tem essas abas esportivas né, esse aqui tem ajuste da lombar aqui, que você fecha, tem ajuste de altura, tem muitos ajustes, embora sejam manuais, é, o carro até que tem bastante coisa que preza pelo prazer em dirigir mesmo né, o ar dela é simples né, ela tem, quer ver o GPS aqui né, ali fica dividida a tela, fica com os dois GPS né, porque daí eu posso configurar, mas ele tem bastante coisinha, eu vou mostrar agora o primeiro vídeo andando, o Modo Eco Pro ali quantos quilômetros você ganha né, aqui ele tá fazendo um consumo misto né, tá baixando de 11.1 quilômetros com litro, esse carro somente a gasolina, o motor 1.6 turbo, 170 cavalos, motor em parceria com a PSA né, o motor 1.6 THP, deixa eu ver se tá no ângulo legal aqui, deixa eu subir um pouquinho a câmera, pra ver, bom, acho que vocês vão ver esse ângulo aqui mesmo, deixa eu ver que acho que dá pra subir um pouquinho mais, é, tá no ângulo legal aqui pra vocês verem em primeira pessoa né, e o DVD tem que desbloquear, porque vocês estão vendo que ele tá rodando na tela, mas quando você anda com o carro ele tira né, ele sai, questão de segurança, aí você tem que desbloquear, o câmbio aqui é bem simples, é um joy stick né, você puxa pra baixo aqui, ele vem pro drive, então vamos fazer o primeiro vidinho aí, em primeira pessoa com a 118, e o detalhe, não sei se vocês repararam, é que esse lugar, lugar aqui que eu tô fazendo o vídeo, é o mesmo lugar de quando eu comprei a 320i, ele tem acendimento automático dos faróis, essa aqui né, que algumas não tem, tô segurando aqui só pra ver como é que tá o ângulo da filmagem, olha lá, ele já para ali ó, o DVD né, como eu falei, o carro tem 170 cavalos, é, ele é declarado 170, mas na realidade esse carro acho que tem bem mais de 170, o torque dele é 25.5 kg de torque, também é um carro da hora, se você quiser um consumo bom, andando tranquilo né, um carro pra cidade, pro dia a dia, como é o motor 1.6, ele tem, ó mesmo no Modo Eco Pro, ele, o Modo Eco Pro ele dá uma retardada sabe, ele deixa o carro com a resposta mais lenta, mas as trocas de marcas acontecem bem antes de 2.000, é, 2.000 giros, então é um carro que, olha lá, ele dá 2.000 e ele já troca, então ele visa bastante economia, mas em compensação a sensação se você quiser jogar para o Modo Comfort ou Modo Sport, é um cavalo esse carro, cara, dá um coice, anda bem, vou tirar tudo aqui, Sport+, você sente o, o coice, é bem fortinho viu, voltar para o Modo Comfort aqui, que tudo que eu economizei lá, olha lá, já caiu para 10.8, é lógico né, essa primeira média minha, vai ficar meio assim né, porque, difícil você comprar um carro desse e não usufruir né, vou fazer até um launch control aqui com ela, ela tem o sensor de estacionamento né, que é o sonar, que ele mostra aqui na tela, o legal é a traçãozinha traseira né, deixa eu ver, vou parar aqui, vou fazer um launch control aqui, que não é um lugar muito bom para fazer não, olha lá, o start stop, não sei se vocês viram aqui ó, se você frear e parar o carro, tirar o pé do freio, ele já liga imediatamente e já está em movimento, então ele também tem essa função que prioriza o consumo de combustível né, que é o start stop aqui, então, andando tranquilo, a pegada do carro é muito gostosa gente, eu estou muito contente mesmo de ter realizado mais esse sonho, é, porque é um carro muito gostoso mesmo de guiar o prazer em dirigir esse carro, embora ele não tenha tanta perfumaria né, falar assim, ah comprou uma BMW, uma série 1 é só para falar que tem uma BMW, na realidade se você for ver ela é, ela é tão gostosa quanto qualquer outra BMW, porque a sensação de você estar aqui nela é a mesma, basicamente de estar em qualquer outra BMW, a posição de dirigir é a mesma, direção direta, tração traseira, esse painel já é a nova geração né, enfim o câmbio, os F8 de 8 velocidades, é muito rápido né, no outro vídeo quando eu fiz o comparativo dela com a, com o Jetta TSI que eu tive, o pessoal ainda brincava né, ah não, o DSG é bem mais rápido e tal né, é, que eu falei que o ZF8 é melhor que o DSG né, mas quando você fala que o câmbio é melhor, não quer dizer que ele é mais rápido né, de tempo é pouca coisa diferente o DSG né, para reduzida o câmbio ZF eu acho mais rápido do que o DSG, o DSG para subir margem ele sobe muito rápido, mas para reduzir o ZF é, reduz mais rápido, então se for ver é um câmbio muito robusto né, embora tenha conversor de torque, olha uma Porsche ali, é, mas é um carro muito rápido, é um carro muito, o câmbio né, ajuda o desempenho do carro, por ser motor turbo também, o torque já vem ali em mil e pouquinho, ele já, já começa a colar no banco, tem um carro muito, a direção é muito direta assim, nossa, para fazer curva que esse carro é fora do sério né, eu não gravei a volta, mas no trecho da volta lá, é rodovia, eu fui pegar esse carro em outra cidade, e tem um trecho de muita curva, nossa, você faz curva com ele a 100, 120 assim, um carro pregado no chão, você nem, nem estranha, então é muito gostoso mesmo ó, um carro que eu estou muito contente mesmo de ter adquirido né, o pessoal falou que eu ia acabar trocando, mas esse na realidade é o carro que há muito tempo eu já estava querendo né, então esse de verdade eu vou dar uma sossegada boa, e acho que no mínimo, no mínimo mesmo, dois anos eu fico com esse carro, no mínimo, porque é um carro que eu ainda tenho projetos para ele viu, é um carro que eu ainda gostaria de ter, quilometragem dele eu peguei ele com 67 mil, ainda está com uma quilometragem muito boa, ele é 2013 né, e está bem cuidado, o carro está com quatro pneus novos né, a única coisa que tem que fazer é a troca do óleo, que eu já vou providenciar para fazer, inclusive vai ser bom que eu vou começar, vai ter vários vídeos aí dando dicas né, de tudo que eu for mexendo no carro, tutoriais, quer ver ó, vou dar uma aceleradinha rápido aqui ó, vou jogar no modo esporte mais, vou fazer um launch control aqui, pirei dela, freia demais, passei meio rápido o quebra-mola ali, a sorte que o quebra-mola era aquele quebra-mola suave, meu celular foi, vamos voltar para a Copro, é o launch control ali não deu certo, porque não deu certo, é filho, não sei se você sabe mas, ali tem uma placa de pare, Audi Q3 então pessoal, fica esse vídeo aí para vocês né, mostrando meu novo carro, estou muito contente mesmo, é o carro que eu queria, é o carro que eu estava procurando, eu queria uma série 1 mesmo, faz muito tempo, pode não parecer porque os vídeos aí, vocês viram, eu só tinha carro sedã, mas na realidade eu a vida inteira eu sempre gostei de carro hatch, sempre gostei de carro hatch, sempre curti demais carro hatch né, então a BMW foi um carro que eu estava doido para ter uma série 1 né, bem que eu gostaria de poder ter grana para comprar uma 125i né, porque é um carro que eu gosto, olha o ninho com o símbolo do abate, da hora eu ia virar aqui, vou até desistir, vou reto aqui, só porque os do ninho com o símbolo do abate, esse aí deve ser o uno de firma daqueles que ninguém pode brincar, mas então fica aí pessoal, esse vídeo mostrando para o pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, deixa nos comentários né, é o que eu podia, é o que eu queria comprar né, vai vir um monte de gente às vezes comentando, ah você devia ter comprado a 320i e tal, na realidade se eu pudesse, se eu quisesse eu tinha comprado a 320i, mas como eu falei, eu ia comprar uma 320i né, mas não era o carro que eu queria né, eu não queria um sedão, eu queria um hatch, e de tudo que esse carro me oferece né, eu comprei uma 320i com o banco, que não era igual que eu queria, com a multimídia simples né, apenas por um ar digital e uma, e um anjoais que esse aqui eu posso colocar né, então esse aqui atendeu em tudo, no que eu queria e estou bastante contente mesmo com o carro, espero que vocês tenham gostado, se é a primeira vez que está vendo, gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like né, compartilha, comenta aí o que vocês acham né, e eu vou ficar com ele viu, para parar de ficar apunhetando, que eu vou trocar, que eu não vou trocar, um abraço pessoal, valeu, tchau tchau.